Deputado, o MDA promoveu recentemente um trabalho no Brasil inteiro para saber nos movimentos sociais qual seria o encaminhamento da rede social rural brasileira. Eles encaminharam para a criação de uma entidade nacional para substituir a Embraté. Só tem informações como anda esse projeto a nível de governo federal? Eu primeiro quero parabenizar os servidores das ematérias do nosso país que têm feito um trabalho maravilhoso. Eu diria, sem o trabalho da assistência técnica em sessão rural, nós não teríamos hoje a pujança que nós temos no Brasil de ser o maior servidor de produção de grãos, de agregação de valor, de trabalho, de sustentabilidade, hoje respeitando o tema ambiental, buscando exatamente produzir para o brasileiro e para o mundo alimento com qualidade. Esse é um tema fundamental e isso faz com que a família e o jovem possam permanecer no campo. E já que nós tivemos um período na história do Brasil que desmontou o sistema T-A-T-R, é fundamental que agora nós revitalizemos. E essa sugestão da Presidenta Dilma de termos uma agência nacional que dê e crie novamente um sistema que esteja interligado com gente e com dinheiro, com políticas, com programas. Ele está neste momento, eu acredito, sendo finalizado pelas comissões internas do governo, onde o governo dialoga com os setores, nós, para a frente parlamentar, estamos participando desse debate. E acredito que neste plano safra nós tenhamos já um avanço importante no sentido da implementação desta agência. Então a agência vai propor vários elementos, né? Um recurso de abertura de mais editais, para nós podermos ter uma contratação de serviços, vai coordenar um sistema nos estados, em liga nacional. Então nós, eu acredito que neste plano safra nós já teremos novos anúncios e como frente parlamentar, nós também estaremos acompanhando o tema da implementação em liga dessa agência, dessa agência, e ao mesmo tempo eu faço parte da comissão do orçamento deste ano. Eu acho que é fundamental porque nós não teremos êxito nesta atividade se não tivermos recursos. E nós queremos trabalhar para também colocar no orçamento os recursos para esta agência. Informações dão conta em que o MDA pode perder a coordenação desta agência, que para nós seria muito ruim, porque o MDA ele resgatou a estrutura familiar, está resgatando o especial rural. Existe essa possibilidade do MDA ficar sem a coordenação desta agência? Eu acredito que não. Eu acho que tem um tensionamento sobre o tema, digamos assim, do agronegócio brasileiro, que também busca dentro do governo maiores espaços. Mas o governo do presidente Lula e da presidenta Dilma tem dito claramente a prioridade da ação da instituição rural e dos investimentos e programas nesta área. E eu tenho plena convicção de que tanto pela capacidade do ministro Pepe Vargas, da coordenação da sua equipe, do Agileiro e tantos outros que estão trabalhando nessa parte, vão dar conta de ter uma presença protagonista na dianteira desse processo. Essa esperança, essa expectativa e essa confiança que eu tenho, que o MDA, sim, vai estar coordenando o centro da coordenação deste programa de reestruturação da UPR no Brasil. Obrigado. Nós estamos aqui no DF, onde a gente percebeu que o governo do DF está dando todo apoio à extensão rural. Diferentemente, na maioria dos estados brasileiros, ainda os governantes não entenderam o papel da extensão rural para o fortalecimento da cultura familiar. Paraná também temos a notícia que está contratando mais 700 profissionais. de que forma que a frente parlamentar pode fazer o trabalho no convencimento dos governadores que não têm dado a contribuição para o fortalecimento desta atividade dos estados? Esse é um exemplo fundamental que você vê. O Rio Grande do Sul, no governo passado, e eu era metade estadual na época, demitiu numa vez só 500 segundos. O atual governador, o Tarso Geico, já contratou agora 750, como eu não sei, senhor. Só que só 250 a mais, porque teria que suprir os 500 que foram demitidos no ano passado. Então, o que ruim a época e que notícia boa agora? Então, o que nós estamos fazendo como frente? Nós estamos fazendo debates e articulações nos estados. Nós estamos trabalhando para que tenha essa articulação, essa rede nacional, que é o Sistema Nacional de Aterra, e tendo essa rede nacional, ela só vai se viabilizar se os estados estarem em parceria. Senão, ela não vai se viabilizar. Então, o nosso esforço é exatamente na frente, participam deputados de todos os estados, e, através desses parlamentares, nós criarmos eventos, debates, protagonizar ações para que a gente volte a terem mais. Nós somos estados que não têm um sistema estadual na terra. Vários estados que têm ainda para fragilizar, porque sempre há uma intenção, o pessoal se diz que é muito gasto. Isso não é investimento, isso não é gasto, isso é investimento, porque isso vai ter um retorno extraordinário, do ponto de vista da produção, da capacidade, da convivência no campo, do respeito à natureza, porque é o trabalho que faz para o desenvolvimento do mundo. Ontem eu vi o presidente da Câmara Federal, a direção daquela casa vai estar fazendo audiência pública nos estados. Nós pedimos para que essa frente possa estar na Assembleia dos Estados para estar fortalecendo o trabalho dessa frente. É possível? É possível e isso nós podemos combinar a mais mãos. Nós podemos... O importante é que esta presença do Parlamento nos estados, a pauta da terra esteja no centro dela. E isso eu quero combinar com vocês, para que pela frente parlamentar nacional e pelas articulações que vocês têm nos estados, a gente inclua como um dos pontos do debate nessas interiorizações que é tão importante para o país, para a economia e para cada estado. Muito obrigado, deputado, e continuamos contando com o seu apoio. Isso não é bom para nós, é bom para as futuras gerações e as futuras familiares. E o trabalho de vocês também é bom para todos e foi uma verdade para a comunidade do país, como diz a presidenta Adil. Nós agradecemos ao trabalho que a extensão rural está fazendo para o desenvolvimento do país. Obrigado.